E aí algumas pessoas perguntaram, professor, então, por que o senhor não faz uma Bíblia mais próxima do original? Muitas pessoas já pediram isso. Muitas pessoas. Gente, é o seguinte, primeiro que nós não temos originais. Já começa por aí. O que nós temos são cópias e cópias e cópias, tá certo? Onde nós procuramos fazer a exegese para ter uma segurança e uma probabilidade de um texto melhor. Vou entender o raciocínio. Por que a exigência original? Porque são vários manuscritos que têm o mesmo capítulo para você entender o raciocínio, tá? Porque os manuscritos não têm capítulo nem versículo, tá bom? Mas só para você entender o raciocínio, ok? Os códices, alguns cópias mais antigos, alguns papéis não têm nem versículos, nem capítulos. É escrita contínua como está aqui o código que os senhores estão vendo. Então o que acontece? É dessa forma que é o texto corrido, o código. Tá vendo? Não tem. Existem pontos. Ponto sim, tá? Aí existem alguns caracteres para você poder delimitar o texto. Você abre perigo, você encontra as perigos no texto, isso vai existir. Agora capítulo e versículo não, tá bom? Então aí o que acontece? Você já não tem os originais, não existe. E as cópias? Você faz a exegese para padronizar o texto. Aí você diz, por que o senhor então não pega esses cópias? Os papiros, que o senhor tem acesso, que o senhor já fez vários vídeos nos mostrando isso, que o senhor tem acesso, tá aí, o senhor está mostrando novamente. E o senhor não faz isso, só tem um problema, gente. O problema não é fazer. O problema é quem arca com esse trabalho. Exemplo, para que eu faça uma edição, uma bíblia em português, uma tradução, em cima do aramaico, em cima do hebraico, em cima do grego, em cima da seco com a gita, eu preciso trabalhar para fazer isso. Concordo comigo? Sim. Preciso de tempo para isso. Concordo? Sim. Aí vem a pergunta, como que eu vou me manter fazendo uma obra como essa? De que forma? O meu trabalho hoje é só isso. Eu tenho que parar de dar aulas online, que eu tenho minha turma de teologia, para me dedicar a isso. Aí vem a pergunta, quem é que vai me bancar os meus gastos? Quem? As contas que eu pago? Quem? Se eu deixo de fazer aquilo que eu já ganho de dinheiro e recebo, para me dedicar a algo, a algo, o qual ninguém está me financiando. Estou entendendo a raciocínio agora? Aí, depois que você faz a obra, você tem que ter condições para publicá-la. Estou entendendo agora? Então, eu preciso do quê? Preciso de patrocinador. Eu vou patrocinar o professor a fazer uma nova edição da Bíblia da forma que nós queremos. Opa, professor, quanto por mês o senhor precisa para sustentar o senhor, a sua família? Quanto? Aí, há outra história. Tanto que o CNPq, para quem não sabe, a maioria das pessoas que vão hoje, estão fazendo mestrado ou doutorado, a maioria são bolsistas, viu? É o governo quem banca a vida da pessoa para se dedicar apenas àquilo. E quem vai fazer o mestrado ou doutorado, meu amigo? Camarada, trabalhar. Trabalhar. Um trabalho secular. E depois tirar o seu tempo para se dedicar ao doutorado, pode esquecer. É difícil, é complexo. Quem já fez mestrado ou doutorado sabe disso. Então, a maioria das pessoas vão recorrer ao órgão, ou à CAPES, ou ao CNPq, para poder obter uma bolsa, para que o governo custeie o período que pode estar elaborando aquela tese ou aquela dissertação. Entendi. E um trabalho acadêmico como esse, fazer uma tradução da Bíblia, é a mesma coisa. Não foge de muita coisa. Tanto que eu estou parado com a minha obra, que é a decoditação do aparato crítico da BHS, da Bíblia Hebraica, Estudo de Gartense. E eu parei por quê? Porque eu tenho que me manter. Então, não tem como eu dar seguimento e não tenho quem me sustente por isso. Está certo? Então, gente, me pediram, sobretudo nessa orientação, que um monte de gente já pediu para mim, eu sou já que o senhor escreve uma Bíblia, faz uma Bíblia. Por causa disso, gente. Não tem como eu fazer, porque eu não tenho como me sustentar. Eu fico o dia inteiro aqui, estudando os provis, traduzindo, e as contas chegando, eu não tenho dinheiro para pagar as contas. E aí, como fica? Essa é a questão agora para o senhor desentender. Eu não tenho recurso de governo algum, tá?